Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para mais um vídeo. Hoje, como vocês podem ver aí, vou responder algumas perguntas que eu tô recebendo já há muitos dias e é sempre a mesma pergunta, tá bom? Então, espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, é importante, tá? Ative o sininho pra não perder nenhum dos vídeos, tá? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão, seu puneiro, que eu sou fã há mais de 11 anos. Olha só, gostar de ter uma aula comigo gratuita? Sim, de graça. Saber como eu dou minhas aulas, saber como é o meu método de ensino, é só vir aqui no primeiro link, se cadastrar, que a aula é gratuita, tá bom? Vai lá conferir que você não vai se arrepender, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Como vocês podem ver aí no título, né? De algumas semanas pra cá, um mês mais ou menos, eu tenho recebido a mesma pergunta de várias pessoas, eu acho que são pessoas novas aqui no canal, né? Porém, tá ficando um pouco chato, porque mesmo eu respondendo, elas continuam fazendo as perguntas. Não sei se é porque elas não veem que eu respondi elas, ou é porque elas estão vendo vídeos meus antigos, vendo vídeos meus novos e estão confundindo as coisas. Então, vamos lá. Eu tenho recebido a seguinte pergunta. Primeiro, Pedrão, você passa muito rápido, ensina mais devagar. E a outra pergunta que eu recebo é, você tem que aprender as letras, você precisa cantar as músicas pra poder ensinar. Cante as músicas. Então, assim, tudo isso é relacionado, né? Bom, primeiramente, eu queria já responder essas perguntas. E se você vê alguém que tem essa mesma dúvida aí nos comentários, mande esse vídeo aqui pra ela, pra ela entender como funciona, tá? Bom, mas vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, sobre eu passar rápido demais. Eu discordo. Por quê? Eu, quando eu faço uma videoaula pra vocês, eu divido em partes. Primeira parte, segunda parte, dependendo da quantidade que a música tem. Né? Eu sempre repito as partes. Ponto. Repito uma a duas vezes a primeira parte, uma a duas vezes a segunda parte, e sucessivamente. Então, não tem lógica de passar mais devagar do que isso. Tá? Então, é onde mora o bom senso da pessoa. Se eu tô fazendo a aula pra você, faço lá, direitinho só, divido em partes, e eu repito cada parte, cabe a você assistir o vídeo todo. Se você é daquelas pessoas que assiste ele dois, três minutos e já quer pegar, aí, meu amigo, não dá, né? Porque você tem que entender em que nível você está. E me perdoe a minha franqueza, mas se você não conseguir tirar um solo, que eu repito uma a duas vezes, a mesma parte, e você acha que está muito rápido, desculpa, aquele nível de música não está pra você ainda. Então, é onde você tem que baixar um pouco a bola e falar, não, vou procurar algo mais fácil. Aí está o bom senso da pessoa. E eu falo mesmo. Se tiver música que não está no meu nível, eu não vou tirar agora. Eu vou esperar um pouco, estudar mais, até chegar ali. é ter bom senso. Tá? Então, pô, Pedrão, você passou muito rápido. Não. Eu repito uma ou duas vezes, primeira parte, segunda parte, segunda parte, tudo certinho. É só você pegar. E outra, eu falo as notas. Você vai pegar Dó, fazer com terça, com Mi, depois você vai pegar Ré, com Fá em terça. Se eu estou falando a nota, cabe a você ter a noção e ser um bom aluno e anotar. Custa nada. Não quero fazer tudo de cabeça. Anote, pô. Pô, o Pedrão falou Dó em Mi? Então, peraí, Dó em Mi. Agora, falou Ré e Fá, Ré e Fá. Morreu o assunto. Se eu estou repetindo ali, custa nada você anotar. Tá? Então, essa pergunta aí já morreu o assunto. Não é que eu passo de rápido. É você que não está preparado para esse tipo de nível na música. Então, baixa um pouco a bola e vá procurar uma mais fácil. Não custa nada. Quer chegar nesse nível? Aprenda as técnicas corretamente. Saiba fazê-las, saiba executá-las. treine. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Tá? Agora, a outra pergunta. Você tem que cantar. Você tem que cantar a música, cantar, cantar. Galera, o titio YouTube aqui, se eu cantar as músicas, o meu vídeo é barrado. Eu, como criador de conteúdo, eu tenho que trabalhar de acordo com as diretrizes do YouTube. Eu não posso chegar aqui e fazer um vídeo que eu vou perder esse vídeo. Todos os meus vídeos eu estou cantando, fazendo alguma demonstração de cantoria, fazendo qualquer coisa. Ele foi bloqueado. as vezes é deletado. Existe uma coisa hoje em dia chamada direitos autorais. A empresa gravadora, ela tem direito sobre aquela música. E qualquer criador que queira cantar, usar uma parte daquela música no seu vídeo, Ah, pode pegar tudo pra ela. Você fica sem nada. Mesmo você dando os créditos, mesmo que tenha tudo certinho, ele tira de você. Então, eu não posso fazer uma videoaula cantando a música. Não é porque eu não quero. É porque eu realmente não posso perder o vídeo. Vocês não sabem o trabalho que dá fazer vídeo todo dia pra vocês. é um estresse atrás do outro e eu tenho que respeitar a diretriz do YouTube. Ponto. Morreu o assunto. Pedrão, eu não sabia. Beleza, tá sabendo agora. E não é por maldade, não, gente. Não é por falta de vontade, não. Toda videoaula que eu pego, eu tenho que primeiramente aprender a harmonia. Então, automaticamente, eu tenho que aprender a letra da música pra eu poder passar pra vocês. Eu recebi um comentário esses dias falando assim que eu não passo letra porque eu não quero. Eu não passo letra porque eu não tiro. É. Tudo bem. Se é o que você pensa, beleza. Mas não é bem assim. Todas as videoaulas que eu coloco pra vocês aqui, pra eu poder passar pra vocês, eu tenho que tirar pelo menos uma parte da letra, uma parte da música, isso aí é relativo a qualquer aula que eu possa passar pra vocês. Tá? Então, não é porque eu não quero, é porque eu realmente tenho que trabalhar com a diretriz e os direitos autorais estão em cima de criadores como nós. Então, por isso vão ver se eu fazendo nananana, nananana, lá, 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 porque eu posso fazer isso. Agora, se eu falar a frase da música, pá, a gravadora vai lá, o robôzinho do YouTube vai lá, pô, ó, tá usando aqui o seu conteúdo, ó, vai fazer o quê? Aí me arrebenta. Tá? Então, que fique claro sobre esse quesito do cantar nas aulas. É que eu realmente tenho que trabalhar com o Titi YouTube e ele que manda. E eu tenho que trabalhar de acordo com o que ele fala pra nós. Então, pessoal, é basicamente isso que eu venho aqui. Espero que esse vídeo tire essa dúvida de vocês. Se vocês veem qualquer pessoa fazendo o comentário, mande esse vídeo. Ó, o Pedro já falou sobre isso, tá aqui explicando certinho o porquê. Porque, ó, tá cansativo. Nos comentários, toda vez, você tem que responder as pessoas que fazem a mesma pergunta. E não adianta. Não adianta. Então, eu tive que vir aqui e fazer em vídeo. Tá? Então, eu entendo isso. O quesito da falar mais, explicar mais devagar, não concordo. Eu acho que eu explico bem, até bem demais, repetindo várias vezes. Então, o esforcinho vem de você ou porque você não está preparado para aquele nível de música. E o quesito do cantar é porque eu realmente não posso por violar as diretrizes e direitos autorais do DIC. Tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo. Se você gostou, inscreve no canal, dê seu like, um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui. E aí,